um vídeo um pouco diferente agora alguns de vocês notaram que já tem um dia que eu não faço live né bom o motivo é esse aí dois negocinhos na parede a não desculpa é que minha tv do problema se vocês viram lá no twitter ou não minha tv deu problema tipo problema mesmo então aproveitando para fazer esse vídeo aqui pra mostrar rapidinho meio um pouco meu setup e tal tipo esse aqui é meu quarto rapidinho que minhas coisas esse aqui é só uma franja que usa pra cobrir o console essa coisa linda aqui pra não pegar poeira e tal aqui tem um jogos edições da nossa voz é o change agora for que eu nem abri ainda tá na tudo tá lacrado tem uns cinco meses que comprei essa porra não consigo jogar horizon for speed meu ventilador muito bom e aqui tem o meu equipamento que bom aqui é só a caixinha dele mas tá tudo guardado como eu vou ficar uns dias sem fazer live sem abrir nem nada então eu acabei guardando meus controles e meu fone que uso esse claude alfa é esse que funciona perfeitamente no ps4 recomendo tem essas edições especiais de controles de idade strangen da last of the sport 2 a caixinha do meu celular caixa do console minha cadeira gamer recomendo falta só colocar uns rgb aqui pra aumentar em 60 fps o console daí vai ficar top e é que mais que eu posso falar ai sobre claro a tv né a tv eu não sei se vocês viram no twitter mas o lado tipo tá apresentando meio que uma imagem tremula e já tem o que mais de duas semanas já que não abro live né é foda e pelo jeito vai ficar mais um tempinho aí uma semana e meia mais ou menos sempre live eu mandei ela pra assistência quer dizer pra seguradora a seguradora deu tipo perca total pra pra tv eles vão me mandar outra só que eu tenho que ir na loja primeiro pra resolver essa fita aí então só comer né mas enfim é isso aí um vídeo um pouco diferente quer dizer um pouco não totalmente diferente afinal meu canal é só de gameplay né e eu não pretendo colocar legenda em inglês nesse vídeo os gringos que lutem mas é isso aí tá chovendo eu tô entediado pra caralho porque eu tenho um monte de coisa pra editar tenho live pra abrir mas sem tv fica foda então eu não posso dar uma data certa mas não sei talvez uma semana e meia ainda pois é fica um bom tempo sem sem live nem nada e aqui o joverney claro como eu pude me esquecer do joverney gente joverney é o sentinela no meu quarto e gente é isso daí só desejo um bom fim de semana a todos e que vocês se cuidem me sigam lá no twitter porque é por lá que eu vou autorizar vocês e eu vou deixar o link no twitter aqui na descrição pra vocês viram lá o que aconteceu com a tv é uma merda é foda mas enfim isso aí não esperem que o canal se transforme em uma coisa de vlogs porque não vai acontecer quer dizer não sei quem sabe enfim é isso tchau pra vocês